Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. O que pode fazer comigo que já não tenha feito? Te humilhar? Humilhar bastante. As bruxas armam um plano. Nós vamos acusar a babá de ter roubado seu colar de pérolas. E podem colocar a Ana numa enrascada. O que foi que aconteceu, Isabela? Desapareceu meu colar de pérolas e eu tenho certeza de que a Ana roubou de mim. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Meu coração é teu. Tchau, tchau.